O Ministério da Saúde do Estado Indiano de Kerala anunciou que os exames realizados em um paciente de 22 anos que morreu em 30 de julho comprovaram que ele tinha varíola do macaco. Este seria o primeiro caso fatal do país e o quarto fora da África, embora não tenha sido claramente estabelecido se a causa da morte foi a doença. De acordo com autoridades locais, o jovem não apresentava sintomas de varíola. Ele foi internado no hospital com sintomas de encefalite e fadiga. 20 pessoas que tiveram contato com o rapaz foram colocadas em observação, incluindo parentes, amigos e equipe médica. Em julho, a Organização Mundial da Saúde acionou o nível máximo de alerta para tentar conter o surto, que desde maio infectou mais de 18 mil pessoas em 78 países, 70% deles na Europa. A Espanha anunciou na semana passada duas mortes de pacientes com varíola do macaco e o Brasil confirmou uma. A varíola do macaco é considerada uma doença viral rara transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões na pele.